O que você acha de ganhar de presente do Dia das Mães uma frigideira? Uó! Não, né? Nada a ver. Eu ia dar na cabeça de quem me desse essa frigideira. Não, não queria frigideira, não. Há quanto tempo você é mãe? Há 31 anos. Eu sou mãe há 5 anos. 8 vezes quase 9, né? Retinha final aí. Eu sou mãe há 6 anos, da Rafa, de 6, e do Estevão, de 3. Você já quis fugir de casa no meio da loucura de ser mãe? Hoje tá bom? Com certeza. Acho que toda mãe fala isso mesmo. Como foi pra você ser mãe? Às vezes eu me deixo um pouquinho pra trás. O que há de mais difícil na maternidade é o reencontro da mulher com ela mesma. É uma loucura. Você abre mão de muita coisa, mas é muito bom tentar conciliar tudo. Então acaba que você opta sempre pelo conforto e pela praticidade. É que você pode agachar, que você pode subir. E a gente quer o conforto, mas que tenha um visual legal, né? E eu não consigo calçar nada que não seja extremamente confortável. É primordial mesmo. O shelter preparou um presente pra você. Ai, que sentido. Não é uma frigideira. Não é uma frigideira. Ai, obrigada. Amém, gente. Já montei o look aqui na minha cabeça com ele. Eu não vou nem beijar ele porque vai marcar de batom. Eu não vou nem o minuter. Eu não vou nem fazer nada.